No Tag Games de volta, então gurizada, a PestinBR falou e a PestinBR acertou Milton Leite, confirmado novo narrador de Pro Evolution Soccer 2017, gurizada. Então, teve altas tretas aí nesse YouTube entre YouTubers de Pro Evolution Soccer, onde teve YouTuber falando que outros YouTubers estavam mentindo informação, falando que o Milton Leite não era o narrador e que era o Mauro Betting, o narrador, da onde já se viu. Então, gurizada, agora confirmando e deixando essa tretas de lado, Milton Leite é confirmado narrador do Pro Evolution Soccer 2017. Vou passar pra vocês a entrevista que ele deu aí pra página Pest Brasil e também já mostrar a foto aí que ele tirou com o Thiago do blog Todo E Brasil, que também faz parte da PestinBR, de todos os parceiros que estão aí no grupo. Então, os links deles na descrição. Então, é isso aí, gurizada. Fiquem com a entrevista e no final não deixem de passar também na loja aí da Games One pra garantir seu Pest 2017 na pré-venda. Já deixa o gostei aí pra ajudar na divulgação e se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. Então, é nóis. Forte abraço e fiquem com a entrevista. E aí, galera, voltamos aqui diretamente da Red Bull Station aqui em São Paulo com as novidades do Pest 2017. Vocês sabem, já anunciamos um monte de coisa hoje. Brasileirão licenciado, estádios brasileiros, parceria com o Red Bull. E claro, o que vocês pediram, Milton Leite. Que beleza! É isso aí. Grupo narrador do Pest. Milton, conta pra gente como é que foi aí as gravações, como você participou, como é que foi todo esse processo aí pra você ser a nova voz do Pest? Bom, primeiro ficou muito legal. A gente começou a conversar em fevereiro, até a gente acertar detalhes da minha possibilidade, do meu quadrado, do MIT, enfim. Nós gravamos de meio de abril até final de maio, mais ou menos, uns 45 dias de gravação. Eu tinha que fazer todo o arquivo do jogo, né, porque eu estou chegando agora. Mas foi muito legal, porque assim, o pessoal da gravação, o pessoal do estúdio, quem coordenou, a gente trabalhou muito bem pra que o texto fosse adaptado ao meu jeito de narrar na televisão, pra que os bordões estivessem lá, os meus gritos de gols estivessem lá e tal. Porque, como você disse, as pessoas pediram, seria muito esquisito eu fazer no jogo, o que eu faço na televisão é em silêncio. Então, eu acho que o jogo ficou com a minha cara na televisão. As pessoas que gostam do meu trabalho vão ter a chance de ver no jogo as coisas que eu faço na televisão também. Legal. E agora, você disse que o jogo ficou com a sua cara. Como assim? Quais são os bordões que você fala? A gente sabe que tem aqueles famosos, né? Olha a batida! Aí você tem muito. O cara daqueles que estão lá no... Tem o que fazer. Tem gritos de gol, né? O golaço! Teve tarde que eu passei a tarde gravando o gol lá, enfim. Eu acho que seria muito frustrante se não tivesse. Se o jogo não tivesse o meu jeito de narrar. Embora na hora você não está vendo o jogo nenhum, você está interpretando um texto. Mas a gente sempre tem o cuidado de saber exatamente o que estava no texto, qual era aquele arquivo, qual era a situação do jogo que o cara ia ver na hora de jogar para poder ter a minha voz falando exatamente o que eu faço na televisão. Assim, foi muito legal porque o clima no estúdio foi sempre muito bom. antecipar sempre o texto para eu poder olhar. Eu mexia, a gente ia para a gravação, na hora a gente mexia de novo. Então a gente teve muito cuidado de fazer o jogo com tudo aquilo que as pessoas ficaram vendo o jogo. E qual foi a parte que você mais mostrou, a gente mais destacou, como você achou mais bacana que você levar para o programa? Cara, a sensação que eu tenho é que as pessoas queriam um pouco esse meu jeito, meio brincalhão, enfim. Umas coisas que me disseram muito é que eu queria ouvir o meu grito de gol que eu faço na televisão, que eu fizesse lá. Então nós passamos várias sessões gravando muito lance de gol. Então ao invés de a gente gravar um gol e replicar aquilo em todos os arquivos, eu gravava todos os gols. Então, teve... Eu passo a meia hora só gritando gol, eu saí de lá para a guarda arrebentado. Mas a gente teve esse cuidado porque a gente queria que ficasse o mais parecido possível com o meu jeito, que os gols ficassem legais, que os bordões ficassem legais, que aquilo casasse com o jogo. Então essa preocupação que eu acho que a gente teve, não só eu, mas todo mundo que estava lá em volta na hora do... É... Cuidar muito dos detalhes, em cada arquivo que a gente gravou. Então eu acho que foi o mais bacana, porque eu senti uma preocupação nesse sentido e todo mundo que estava me envolvido ali no Brasil. Legal. Bom, com a gente conversou várias vezes, vocês pediram muito o Milton, ele foi o campeão de votos. A gente ouviu vocês, atendeu, o nosso Milton. Milton, qual que é essa sensação de ser o mais votado aí, o grande campeão da votação? O que você tem para dizer para essa galera que pediu para você? É, sim, é uma responsabilidade, porque eu espero que, sinceramente, a expectativa que eles criassem em relação à minha presença no jogo, que ela esteja atendida. A gente fez o possível para atender. Não só porque desde o começo vocês já tinham feito esse levantamento com os caras que jogam, mas quando o meu nome começou a circular e teve uma possibilidade no jogo, eu recebi muita gente mandando mensagem para as minhas redes sociais. Eu sei que a Fonome recebeu, vocês receberam, todo mundo que estava envolvido no processo, as pessoas queriam alguma confirmação, queriam saber se era verdade. Com toda essa expectativa que se gerou nesses, sei lá, seis meses, cinco meses que a gente está junto, eu espero que esteja atendido. A gente trabalhou muito para que essa expectativa seja atendida. E acho que vai estar, o jogo está legal, os meus amigos gostaram, fizeram o meu trabalho lá. Foi muito gostoso de fazer, então acho que o resultado ficou bom também por causa disso. A minha única preocupação é que essa expectativa seja atendida. É uma responsabilidade muito grande, não só porque eu já tenho uma carreira que as pessoas acompanham, mas eu quero que elas acompanhem o jogo também. Eu quero que o jogo faça sucesso. Eu tenho certeza que você andou muito bem, a galera vai curtir muito, pediu o Milton Leite, o Milton Leite está lá, muito, que beleza, muito, olha a batida. E é isso aí, Milton, eu agradeço a presença, agradeço o trabalho, e o serviço do pessoal, muito a sua relação. Se você quer ter os seus violaços, garrafos, pelo Milton Leite, o grande Milton Leite, o Mitolete, como vocês dizem, vamos lá, que eu peço no 17, 13 de setembro, disponível para todas as plantatórias. a gente tem mais uma coisa a dizer, hein? Que beleza! É isso aí. Galera, a gente vai ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta, não esquece de seguir a gente no Twitter, no Insta, tem conteúdo aqui da Red Bull Station para todo mundo, fica ligado que daqui a pouco tem mais. Valeu, abraço!